MÚSICA 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 E hoje é o cumprante, e hoje é o cumprante, alegrim do meu coração, que hermosa que alegria é o cantar. Que alegria é o cumprante, alegrim do meu coração, que hermosa que alegria é o cantar. E hoje é o cumprante, alegrim do meu coração, que hermosa que alegria é o cantar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL